Isso, vamos trabalhar, porque quem trabalha Deus perdoa, não fica à toa não. Agora é hora de aproveitar as ofertas que me trouxeram com o teu corpo, vou atender. Oi meu amor, oi coisa linda, oi falsidade, oi coração, oi irmã, paz do senhor irmã, também tô minha irmã. De nada minha filha, nessa pandemia eu desviei de ver da igreja. Já tem um tempo que eu não vou na igreja, eu, que nada. Eu sou idosa minha filha, eu sou nova. Se eu chegar na igreja perto de idoso e ela pegar covid, ela vai dizer o que? A irmã mais nova passou pro irmão mais velho, que a fofoca rola assim aí dentro que eu sei. Coitada do pastor, sim minha filha, eu sei. Que dízimo querida, esse mês não tem dízimo certo e quando passar a pandemia eu não volto a colaborar. Tá meu amor, um beijo, tá aí, tá vendo aí? Eu falando de você, de inveja de urubu, aí. A miserável, a que hora vibrando pros outros caírem, acabou de me ligar. Tá amarrado. Bom domingo, domingou meu amor. Uou!